Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edna Taíde. Chegou duas caixinhas da Avon pra mim, da campanha 3 de 2021. É a primeira caixa de 2021. Eu ganhei 585 pontos. E, antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo pra todos. E muitas das vitórias virão. E eu tô com a minha filha. Olá, pessoal. Aqui é a Evelyn. Um beijão pra todos vocês. Isso. Vamos começar o ano bem. Então, eu vou abrir a caixinha já. Ah, eu queria abrir. Não tá falando que veio faltando só duas coisas. Gente, eu queria abrir isso. Mas não dá. Muito perigoso. Muito perigoso. Então, vamos abrir. Vamos lá. Vamos abrir. Ai, que pesada. Socorro, como que abre esse negócio? Ai, vai quebrar no seu telhinho. Pera, pera. Não abriu direito. Pera aí. Aí, agora sim. Vamos ver. Os plásticos bolha. Ai, gostou. Vou chorar. Vou chorar, gente. Ó, meus potes vieram. Eu comprei dois potes da Innovoer. Ó, dois potes da Innovoer. De 750 ml. Tá barato lá. O que que é isso aqui que eu não sei? Uhul! Ó, não é isso. É de quem? Eita, mas é grandona. É de quem? É pra você, mas é grande. Deixa você saber. É da Princesas. Deixa você saber. Que linda. Olha essa sandália, gente. Olha, mãe, tá com você servindo. É, um pouquinho. É, eu comprei um número a mais, porque era só esse número que tinha também. 33, 34. Mas dá pra ela usar daqui a pouco. Olha o meu pé, cabelo. Olha o meu pé, gente. Ficou bonito. Ainda tá servindo. É, falta um pouquinho. Nem focou ali. Mas que legal. Mas ficou bonito, não é, mãe? Peraí. Gente. Então. Aí veio nessa caixinha só isso. O folheto lá de conferência. Veio um guia de negócios da Campanha 5. Veio essa revista aqui da Avon Beleza 5. Deixa eu ver. E a Moda de Casa 5. Então, bora pra próxima caixa. Aqui, a próxima caixinha. Essa caixa é maior. Vamos abrir logo também. Vamos abrir. Uh, meus potes vieram. Gente, eu vou desmaiar de tanto bonito. Ai, que lindo. Olha, Eve. Deixa eu ver. Uou, gente. Olha como é bonito. Deixa eu tirar. Esse aqui, tira as embalagens. Esse é de sal. Eu sou ajudante dela. De café. Que lindo. Ah, já vi o solto aqui. Ó, de café. Olha o solto aqui. O de farinha. Olha. Esse aqui é maiorzinho. E esse é menorzinho. Olha o de sal. Que fofura. Que lindo, né? Amei. Eu amei também. O de farinha, eu já mostrei. Comprei também o de feijão. É tudo igual, gente. É, tem escrito os nomes. E comprei o de arroz. Ver se dá pra ver. Arroz. Esse aqui é o mais grande. E esse aqui de... Feijão. Açúcar. Que legal. E comprei esses potes também da Bio. Pesada. Dois potes. Eu vou abrir já já. Tem a lista de conferência aqui. Tem a lanterna do Olaf. Deixa eu correr. Espera. Deixa eu ver se tem um desenho. Aqui tem o desenho do Olaf. Eu vou abrir também. Lanterninha do Olaf. Acesa. Olha que bonitinha. A minha irmã também comprou. A Thais da Thaíndia. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Se inscreva lá. Passa lá também. Se inscreva lá. É muito legal. Tem dicas de abertura de caixas de avô. Olha a lanterna. É lindinha. Já já comprei essa água de rosas. Loção desodorante corporal. Comprei um simples, delicado, calmo e um sabonete líquido. Muito bom. Eu gosto muito. O meu já acabou. Aí comprei mais. Comprei esse amor brilho próprio. E comprei essa base aqui da Colortrend, que é de cliente. É muito pesado essa coisa. É de bastão. Esse aqui eu não vou poder abrir. Olha como é. E tem... Eu comprei essa amostra grátis também do... Olha que gigante. Gigante. Já eu mostro. E comprei essa vitamina C amostra. Também já abro. E vou dar pausa aqui pra abrir os esmaltes. E aqui, pessoal, abriu os esmaltes. Olha como é bonito, gente. Espera, Evelyn. Esse aqui é o Estúdio Style Studio. Rosa cetinado. Esse aqui também. Esses dois esmaltes aqui do Estúdio, eu tava ganhando 200 pontos. 200 pontos no meu mundo avô. E esse aqui é o rosa metalizado. E esse aqui é o gel, pro gel, mimosa. É uns tonzinhos de rosa. Esses dois aqui, eu tava ganhando 200 pontos. Então, eu comprei dois, ganhei 600 pontos. E vou mostrar a minha visão geral da caixa. Aqui é a amostra da vitamina C. Olha que bonitinha. Deixa eu focar. Então, pessoal, aqui tá a visão geral da minha caixa. Aqui é as latinhas. Essas aqui são tamanhos diferentes. E essa de café, açúcar e sal são do mesmo tamanho. São 1,2 litro. Pra quem não viu. A sandália também é bonitinha. Os esmaltes. E esses potes aqui, ó. Ele tem visor. São 750 ml. E esse aqui é da Bio. São muito bons. Esse aqui é 1,4 litro. E vem aqui, veio um encaixe falando do lançamento da nova linha, nova Air Bio. Tem as garrafas e os potes. E a tecnologia Bio. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa seu like. Comenta aí embaixo o que acharam. E deixa seu joinha, seu like aí. E se inscreva no canal. Beijos. Até mais.